Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu filho e minha filha, que Deus abençoe você. Alegria imensa estarmos juntos em mais uma direção espiritual. Quero convidar você que ainda não baixou o nosso aplicativo. Abaixe o nosso aplicativo que tem muita novidade para você. Vejo muitas pessoas ainda dizer que aplicativo é esse? Não conheço ainda. Oração Play. Claro que muita gente aqui fala, nossa eu já conheço o aplicativo, já estou usando. E já não aguento ver mais o Frei falar disso. Mas tem muita gente que não conhece, está chegando agora. Então eu quero dizer a muitos de vocês que não conhecem. Baixe aí no seu aplicativo, Oração Play, gratuito. É um aplicativo que vai te ajudar a rezar. Eu aconselho você baixar. E aí você mesmo, mesmo faça a experiência. Se você não gostar, tira do seu celular. Mas a maioria das pessoas estão amando muito, é gratuito. E você vai amar e você vai crescer em Deus. Então baixe hoje mesmo o aplicativo Oração Play. Inclusive você pode adquirir o livro que nós estamos usando. E todos os CDs, livros que a gente tem na nossa loja. Tá bom? E claro, minha gente, eu aqui tenho que reconhecer. Quantos de vocês, quantos de vocês estão pedindo oração através do aplicativo. Nós estamos orando por você. O compromisso nosso é sério com você. Quantos testemunhos temos recebido, hein? Quantos testemunhos. E também eu quero agradecer porque muita gente está doando. Você sabe que eu faço parte de uma obra. Nenhum dinheiro que você dar, nenhum dinheiro que você der, vai vir por bolso do Frei Gilson. Nenhum, nenhum. Eu sou religioso. Então tudo que você dá para o Frei, na verdade você está dando para uma comunidade. A comunidade dos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Você está ajudando uma obra. E olha, eu tenho que agradecer. Porque muita gente está começando a doar. Quinze reais, vinte reais mensais. Sabe? Coisa que não pesa para você. E muita gente está ajudando. É tão bonito isso. Você é tocado por essa obra e você começa a ajudar essa obra. Então, meu Deus do céu, eu quero lhe agradecer. Você que já tem ajudado essa obra gratuitamente. Você dá porque quer. Você dá porque quer ajudar a obra. Então, obrigado. Deus te abençoe. Você que ainda não pode. Tem gente desempregada que não pode. Mas sei que você reza por nós. Sei que você torce por nós. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é um bem feitor dessa obra, o Frei estende as mãos para você. Hoje a gente tem precisado muito. Por quê? Muitos meninos estão querendo entrar para ser Frei na nossa congregação, na nossa ordem dos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. Mas não tem mais lugar. Não tem mais casa. Está até uma tristeza, gente. Muita gente querendo ser padre. Muita gente querendo dar a vida para Deus. E a gente não tem onde colocar esses meninos. Precisamos da sua ajuda. E as pessoas que começaram a nos ajudar, estão nos ajudando muito. Em breve, o Frei vai trazer aqui até projetos. A gente está fazendo projetos na fé de construir alguma coisa. Mas a verdade é que agora não tem onde mais colocar as vocações. E olha que bonito. Vocação tem, mas não tem espaço físico para colocar os meninos. Então, você que está ajudando a obra, Deus abençoe. Porque você já está fazendo algo por essa obra, Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo. Muito obrigado. Estamos no livro 1, capítulo 7, parágrafo 1. Vamos lá. É inútil depositar a própria esperança nos homens ou nas criaturas. É inútil depositar a própria esperança nos homens ou nas criaturas. A palavra de Deus, ela diz assim, Maldito homem que confia em outro homem. O que a Bíblia quer dizer com isso? Exatamente o que a imitação de Cristo está nos dizendo. Não coloque a sua esperança no homem. Porque o homem sempre vai te decepcionar. Seja ele quem for, viu? Aquela pessoa que você mais admira, ela pode te decepcionar. Por quê? Porque ela não é Deus. Porque todo e qualquer ser humano é imperfeito. Se você colocar a sua esperança em mim, Frei Gilson, eu posso um dia decepcionar você, porque eu sou imperfeito. Se você coloca a sua esperança no seu marido, na sua esposa, vai ser decepção. Porque um dia vai te decepcionar. Se você coloca a esperança nos seus filhos, vai te decepcionar. Você tem que colocar a sua esperança em Deus. Não no homem. Não nas coisas desta terra. Aprende isso. Isso é sabedoria. Não te envergonhes de servir aos outros por amor de Jesus Cristo e de parecer pobre neste mundo. Não te envergonhes em servir os outros por amor de Jesus Cristo. Como é bonito isso. Quando a gente aprende... Na verdade, agora que eu estou me ligando, que eu não li tudo, né? Eu vou ler tudo e depois vou meditando. É inútil depositar a própria esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir aos outros por amor de Jesus Cristo e de parecer pobre neste mundo. Não contes contigo mesmo. Deposita a tua esperança em Deus. Faz a tua parte e Deus virá em teu auxílio de tua boa vontade. Não te fiz em teu saber, nem na tua esperteza, de quem quer que seja. Confia antes na graça de Deus, que eleva os humildes e rebaixa o presunçoso. Meu Deus do céu, a direção espiritual hoje tem muita coisa importante para a gente meditar. Não te envergonhes de servir aos outros por amor de Jesus Cristo. E de parecer pobre neste mundo. Não tenha medo de servir as pessoas. E de parecer que você está sendo bobo. Vou até usar essa expressão. Quando você serve alguém, você está servindo a Jesus Cristo. Sabe, aquela pessoa te fez o mal e você faz o bem para ela. As pessoas do mundo vão olhar para você e vão dizer, mas você é bobo. Essa pessoa não valoriza o que você faz. Essa pessoa não merece. E você continua servindo. E você continua servindo. Parece que você está sendo bobo. Não, não se envergonhe de servir Jesus Cristo no outro. Porque enquanto você está fazendo o bem para aquele irmão, não é para ele que você está fazendo. É para Cristo. Olha que lindo, minha gente. Toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você serve o irmão, você na verdade está servindo a Deus. É por isso, e aqui nós estamos chegando no cerne do Evangelho. É por isso que Jesus diz, aquele que odeia seu irmão, não é capaz também de amar a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Servir o irmão é servir a Deus. É por isso que toda vez que eu alimento um faminto, eu não estou alimentando aquele faminto. Eu estou servindo a Cristo escondido naquele faminto. É por isso que eu sempre aconselho, mulher, mesmo que teu marido não valorize, sirva a ele. Sirva a ele. Ah, mas ele não merece mais. Não, sirva. Porque atrás do seu marido tem Cristo. Atrás da sua esposa está Cristo. Atrás dos seus filhos está Cristo. A nossa cabeça mudaria muito se a gente fizesse isso. A gente entender que a gente, quando lidar com o próximo, a gente está servindo a Cristo no próximo. É Cristo no irmão. Por isso, o melhor. Toda vez que eu tratar mal o meu irmão, foi a Cristo que eu tratei mal. E quem diz isso é a palavra de Deus. Olha, preste atenção. No final dos tempos, o Senhor vai dizer para muitas pessoas. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive com fome e você não me deu de comer. Eu estive preso e você não foi me visitar. Ora, Deus, mas quando é que eu te vi nu? Quando é que eu te vi preso? Quando é que eu te vi doente? Ah, eu estava escondido naqueles pequenos. Toda vez que você não fez isso a um dos meus irmãos, você também deixou de fazer a mim. Está aí. Está claro. É o que a imitação de Cristo está te dizendo. Não te envergões de servir aos outros por amor a Jesus Cristo. Não te envergões. Não pense que você está sendo bobo. Ele não... Não, não. Ame. Ame a todos por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo, você vai amar o seu marido. Por amor a Jesus Cristo, você vai amar a sua esposa. Por amor a Jesus Cristo, você vai amar o vizinho difícil. Por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo, você vai amar o pobre. Por amor a Jesus Cristo. Não contes contigo mesmo. Deposita a tua esperança em Deus. Olha que interessante. Começamos falando que você não pode depositar a sua esperança nos homens. É ilusão. Você não pode depositar a sua esperança nas criaturas. E agora a imitação de Cristo está dizendo. Também não contes contigo mesmo. Não deposite a tua esperança em si mesmo. Não, 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 não. Não confie em você mesmo. Estamos hoje vivendo uma era que agora é coach. É coach pra cá, é coach pra lá. Agora é autoajuda pra cá, é autoajuda pra lá. E às vezes a gente escuta essas coisas dizendo assim, confie em você mesmo. É, e você vai conseguir. E você é capaz. E você pode. E você pode. E você pode. E aí quando a gente vai encontrar a espiritualidade madura na igreja, a gente vai ouvir palavras totalmente diferentes. Cuidado. Não confie em si mesmo. Cuidado. É claro que a gente tem capacidades. É claro que a gente tem que ter autoestima na vida. É claro que Deus capacitou-nos com dons maravilhosos. Agora é muito importante eu entender que tudo é graça de Deus. Que isso não vem de mim. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar nas minhas capacidades. Está aqui. Não contes contigo mesmo. Olha, São João da Cruz diz algo forte. Aquele que confia em si mesmo é pior do que o demônio. João da Cruz. Porque alguns aí podem estar falando, não, o Frei está falando besteira. O coach tem mais razão do que o que o Frei está dizendo agora. Se você quiser acreditar em autoajuda, se você quiser acreditar mais em coach do que na palavra de Deus, fique tranquilo. Eu prefiro acreditar na espiritualidade da igreja. Não confie em si mesmo. Eu prefiro acreditar no meu pai João da Cruz. Não confie em si mesmo. E aquele que confia em si mesmo é pior do que o demônio. Faz a tua parte e Deus virá em teu auxílio de boa vontade. Claro, em tudo na vida eu tenho que fazer a minha parte. Muita coisa não acontece na minha vida porque eu não faço a minha parte. Quer um emprego? Corre atrás do emprego. Faça a tua parte. Quer crescer na vida? Vai estudar. Quer que a sua família se una novamente? Vá ter diálogo. Quer que o seu casamento não acabe? Tenha atitudes para que isto aconteça. Faça a tua parte. Assim como Jesus, ao fazer o milagre de transformar água em vinho, precisou que eles fizessem a parte deles. Peguem, enchem as talhas. Façam a parte de vocês. E eu farei a minha. A minha é transformar água em vinho. Mas você precisa fazer a sua parte. Mas, faz a tua parte e Deus virá em teu auxílio de boa vontade. Ou seja, a parte mais importante é a de Deus. O milagre é com Deus. A graça é com Deus. Mas a graça pressupõe a natureza. A graça pressupõe a natureza. Você precisa fazer a tua parte. Não te fiz em teu saber nem na esperteza de quem quer que seja. Não confie demais naquilo que você sabe. Não confie demais na sua esperteza. E nem da dos outros. Confia antes na graça de Deus. Olha que lindo. Aqui, aí, aqui, fecha tudo. Não confie em si mesmo. Mas, por outro lado, faça a sua parte. Mas, lembra-te de que tudo é graça de Deus. Que nem a sua parte você vai conseguir fazer sem a graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que até o querer e o executar é graça. Vem de Deus. Que eleva os humildes e rebaixa o presunçoso. Confia antes na graça de Deus. É, meus filhos, Terezinha de Jesus, ela dizia, tudo é graça. Tudo é graça. Cuidado com essas teorias que faz você confiar em si mesmo, tanto, tanto, tanto que você acha que você não precisa da graça de Deus. É um risco. É um perigo. Você precisa, você depende da graça. Sem a graça, você não sabe, não consegue estudar. Sem a graça, você não consegue trabalhar. Sem a graça, você não vai ter sucesso nenhum na vida. Sem a graça, você não é nada. Sem a graça, você não pode nada. Cuidado. A imitação de Cristo hoje está destruindo tudo. Destruindo todos os nossos falsos apoios. Não confie nos homens, não confie nas criaturas. Não deposite a tua esperança nos homens. Não deposite a tua esperança nas criaturas. Não deposite a sua esperança em você mesmo. Mas, confia na graça de Deus. E foi isso que os santos fizeram. Foi isso que os santos fizeram. Foi isso que João da Cruz fez. Ele não confiou em si mesmo, mas confiou na graça. E aí as coisas acontecem. Eu vou colaborar com a graça. Claro. Claro. Até porque a graça vai me mover e vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Mas não sou eu quem faço. Não é os outros que fizeram. É Deus. Tudo procede de Deus. Tudo é graça de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Transmite esse vídeo a outras pessoas. Entenda isso, filho. Tudo é graça de Deus. Na sua vida. E do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL